Pessoal, eu estou aqui de volta ao plenário da Câmara Municipal de Ipatinga, junto com o nosso líder de governo, vereador de lei do trânsito, o nosso secretário de governo, Robertinho Soares, porque eu vim pessoalmente protocolar um projeto de lei da autoria do Poder Executivo do município de Ipatinga, o projeto número 95, para fazer o pagamento da penosidade para os nossos ACR, que é um direito deles, que foi retirado no ano passado pela outra gestão e que agora nós estamos cumprindo mais uma promessa até de campanha mesmo e claro, tendo ali o respeito com essas pessoas, com esses servidores, que tem um papel importantíssimo aqui na nossa cidade e agora vai ser conduzido aqui na Câmara, inclusive na Comissão de Legislação e Justiça, pelo qual o vereador é presidente. A missão do prefeito que foi repassada a nós foi que a gente pudesse estar buscando um caminho, então prontamente a equipe se debruçou sobre esse tema e conseguimos hoje em tempo recorde estar protocolando um projeto aqui, conforme o prefeito disse. A marca dessa gestão é cidade do futuro e para se construir uma cidade do futuro, o nosso servidor público precisa estar sendo valorizado. Eu agradeço a vocês, agradeço mesmo ao secretário de governo, Robertinho Soares, o prefeito Gustavo Nunes, por essa rapidez do devolver a esses servidores o direito que foram cortados dele. Então, muito obrigado, secretário Robertinho Soares, prefeito Gustavo Nunes, e o senhor falou tudo. Agora é valorizar o servidor e assim que a sua gestão tem tratado esse servidor. Eu estou aqui na Câmara e vim participar do protocolo do nosso projeto. Graças a Deus ele foi concluído, o prefeito já assinou. Eu estou muito feliz. Conversamos com o prefeito aqui, com o Robertinho e com o Leio. Nós só temos a agradecer porque esse projeto finalizou e provavelmente no mês que vem, se Deus quiser, a gente tem na nossa conta o que foi nos retirado. A categoria de ACE agradece ao prefeito, ao vereador Leio, por ter abrido as portas para nos atender e recebermos, né, que em outras gestões não tivemos essa grande oportunidade. Nós somos muito gratos. Muito obrigada, prefeito. Muito obrigada ao vereador Leio do Brás. Nós estamos muito felizes com mais essa conquista e valorização. A cidade tem cumprido a promessa de valorização do servidor e nós somos muito gratos por isso. Obrigada. Obrigada, Gustavo. Somos muito gratos. Muito gratos. Obrigada. 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 Obrigada.